Olha a banana, olha a banana madura e barata, preço bom, banana bonita, maçãzinha de primeira aqui pra você. Você sabe onde eu tô? Eu tô no supermercado Mr. Júnior do São Conrado. Hoje, quinta-feira, é dia de frutas, verduras e legumes. E aí, meu senhor, já fez a compra? Tá fazendo, hein. Tá fazendo? Tá gostando dos preços? Tá gostando da qualidade dos produtos? Tá ótimo. É show de bola, é supermercado Mr. Júnior, brigadão. Vamos lá pro tomate, vem aqui comigo, vem comigo, vem comigo. Batatinha, olha a batata. Minha senhora, minha senhora, minha senhora, dá uma olhada aqui, ó. Oi, viu o preço do tomate? Olha a qualidade. Beleza, vamos lá, vamos fazer compra, gente. Agora que eu já te mostrei, quinta-feira é dia de comprar frutas, verduras e legumes. Tô indo pra fazer minha receita. Tô prontinho pra começar a minha receita aqui. Gente, eu quero mostrar pra vocês. Eu preparei as minhas verduras pra semana. Tá separado aqui. Eu fiz questão de te mostrar. Olha a qualidade dos produtos que nós temos aqui. Separei as frutas pros meus sucos. As frutas pra minha netalhada, que vai passar aí uns dias comigo em casa no final de semana. Então tá tudo no jeito aqui. Vamos começar a nossa receita aqui? Vou fazer pra vocês uma massa. Tá? E você vai ver a diferença. Eu vou cozinhar essa massa juntamente com o legume, com o brócolis. E vou te mostrar um procedimento com o brócolis. Você vai gostar, gente. Aqui eu tenho um molho diferenciado pra colocar nele. Tá? É um molho oriental, que é feito lá em Taiwan. É feito pra aquelas bandas de lá. Mas a gente gosta da comida oriental. Aqui, o sumatogrossense aprecia, gosta. Como o sobar. Todo mundo ama, né? Você vai mostrando receitas que às vezes as pessoas não conhecem, mas passam a praticar. E essa aqui eu quero que você tenha um cuidado especial em fazer, que é muito gostoso. Olha, gente. Aqui eu tirei, só pra você olhar, do brócolis com o talo. Eu vou separar aqui. Vou tirar esse talinho. Esse talo, eu sempre falo no programa que você pode utilizar ele pra você fazer arroz, pra você fazer um caldo de legumes. Tá? Você pode utilizar esses talos aqui. Então, não vai fora, não. Já foi lavado. Eu vou higienizar mais uma vez. Tô tirando os talos pra te mostrar, tá? Olha, quero colocar couve-flor na minha receita. Ué, por que não? Você pode colocar. A nossa receita tá pronta aqui, mas eu vou te dando dicas. Vamos tirar um pedacinho aqui que não me agradou. Vai pra lá, você vai fazendo a limpeza do brócolis. Ah, eu tava te falando, você pode colocar couve-flor. Quer colocar? Tem como, pode fazer o seu gosto. Aproveita, quer mudar a minha receita? Utilize da sua criatividade, tá? Já te mostrei, deixa de molho um pouquinho. Aqui vou guardar os talos. Beleza? Deixa o talinho daqui. Não joga fora, não, gente. Maravilha, deixa eu pegar. Meus panos, paninho descartável. Vou limpar a minha bancada. Olha, quero lembrar você que nós cozinhamos aqui no supermercado Bister Júnior do São Conrado. Eu fico esperando vocês pra curtir a nossa receita, provar a nossa receita, tá? Participar comigo aqui e fazer as suas compras. Beleza. O que nós vamos fazer primeiro agora? Eu tenho aqui um pacote de macarrão, eu tenho um espaguete. Se você quiser colocar o lamen, se você quiser colocar outro tipo de massa aqui no Mr. Júnior tem. Você pode vir fazer sua compra dessa receita que tem tudo, tá? Vou colocar um pouco mais de temperatura por aqui, água fervendo e vamos colocar a nossa massa primeiro, tá? O grande lance deste prato é o molho que você coloca após estar tudo pronto. Tem as partes que você vai fritar separado, como eu sempre faço, é importante. Vamos deixar cozinhar aqui, gente. Enquanto tá cozinhando, daqui a pouquinho você vai ver. Eu já vou fazer coisa diferente aqui. Um pouquinho de sal, né? Ah, delícia, hein? Só um pouquinho, tá? Olha aí, vai, deixa cozinhar. Gente, a carne que eu escolhi foi alcatra. Aqui no açougue você vai encontrar infinidades de carnes. Se você quer mudar, não quer o alcatra, tem contrafilé, tem maminha. Quer fazer com picanha? Excelente, fica até bom. Tem a carne que você quiser, miolo da paleta. Vai e pede um miolo da paleta pra fazer esse prato. Cabe, é bom. Peixinho, cabe também. Tem uma infinidade de carnes pra você escolher e fazer os seus pratos. Vamos pro corte? Olha o pifão que eu consegui por aqui, gente. Presta atenção no corte aqui. Você vai pedir pra esse prato um bife mais grossinho, tá? Eu pedi do miolo da alcatra. Dá uma passada aqui. Outra aqui ao meio. E você vai cortar em pedaços uniformes. Olha só, tira-se. Dessa forma é o nosso corte. Tenta fazer pedaços uniformes, gente, de tamanhos iguais. Às vezes não dá, você pega um final de carne e não vai desperdiçar. E assim, vamos cortando. Tá cortadinho, tudo pronto. Tamanhos iguais, pra não ficar diferente. Gente, a carne, você pode ter a opção de você temperar ela aqui agora. Mas eu gosto de deixar a carne sem o sal. Sabe por quê? Ela solta menos água, tá? Ela vai fritar melhor. Maravilha? Então, se você quiser temperar, colocar uma laranja, beleza. Outro detalhe, gente. Hoje é quinta-feira. O dia da carne é amanhã. Você vai chegar aqui. Os preços vão estar convidativos. Então, vem pro Mr. Júnior amanhã pra pegar a sua carne do final de semana, tá? E hoje já tem promoções aí à vontade. Pode chegar que a casa é sua. Supermercado do Mr. Júnior. Gente, tô indo pros comerciais? Já tô de volta com mais receita. Nesse meio tempo, vou escorrer a massa. Tá bom? Já, já. Pessoal, nós estamos de volta aqui no supermercado Mr. Júnior, tá? Gente, essa receita aqui, eu quero lembrar você que você pode fazer pra tua família que vai ser sucesso. Eu já comecei no bloco anterior, eu cozinhei a massa. Você vê a massa tá aqui. Eu coloquei um pouquinho de azeite de oliva pra ela não grudar. Eu cozinhei ela ao dente. Poderia ter a opção da gente cozinhar o brócolis juntamente com o macarrão. Mas eu preferi não fazer isso, porque eu quero ele bem crocante. Eu vou fazer aquele processo meu de ir fritando e reservando. Vamos trabalhar? Panela já aquecida. Vamos aumentar um pouquinho a temperatura do nosso fogão e vamos começar. Tenho aqui, gente, óleo de gergelim. Fácil de encontrar. Vou colocar um pouquinho de óleo comum. Óleo de gergelim, gente, ele dá um aroma e um sabor na comida muito diferenciado. E vamos colocar e vamos ir trabalhando aqui. Interessante que o brócolis, ele sendo passado no óleo, você pode jogar um pouquinho de alho, mas eu tenho alho que vou complementar nas outras partes da receita. Não precisa fazer isso aqui. Bom, gente, você está vendo aqui? É hora de colocar uma pitadinha de sal. Está no jeito. Olha só. Ela junto com a massa aqui, ó. Vamos fazer essa junção. Deixa aqui junto. Misturando sabores, misturando gostos, né, gente? Bom, deixa eu te lembrar aqui. Essa couve-flor, perdão, esse brócolis, eu estou louco para fazer com couve-flor. Esse brócolis aqui foi passado no óleo de gergelim, ou óleo de soja um pouquinho, óleo de milho, mas o óleo de gergelim é fundamental para sabor, com um pouquinho de sal. Beleza? Continuando. Eu quero mostrar para você, importante corte, gente. Eu tenho aqui cortado, eu vou te mostrar como cortar a juliana, cortar em tiras, como que é fácil, gente. Você vai pegar o pimentão, vai dar uma alinhada nele, sem desperdício. Essas partes aqui, eu quero que você tire, que essa parte é o amargo do pimentão, é o que amarga a comida, essa parte branca. Aí, você vai virar ele desse lado e vai apertar ele aqui assim, ele vai abrir. E aí, você vai começar a fazer o seu corte. Olha que fácil, gente. Uma faca boa, bem afiada. Do outro lado do pimentão, eu estou cortando nessa parte brilhosa, a parte externa do pimentão. Ele é mais difícil de cortar, se a faca não for boa, você pena um pouquinho. Olha lá. Já cortada a juliana, arrumamos a nossa panela. Vamos colocar calor aqui, gente. E vamos trabalhar. Aqui eu tenho um pimentão vermelho e um pimentão amarelo, para complementar essa maravilha aí. Beleza? Aquele óleo de gergelim, que eu sempre falo para você. Um pouquinho de óleo. E entra os pimentões na minha panela. Sempre bom, você dá uma mexida primeiro. E você vai trabalhando com a sua panela dessa forma, tá? Você vai fazendo, salteando, para que tudo devolta e os temperos se aproximem aqui dentro. E aqui tem que ir mexendo, para ficar bem gostoso, né gente? Vou retirar o pimentão. Maravilha! Olha só. Vou arrumar novamente aqui a nossa panelinha. Bom, aqui eu tenho 500 gramas, tenho meio quilo de carne. A carne já cortei em tiras. Olha só, o jeito que eu fiz o corte. Não tem tempero nenhum. Presta atenção. Vou colocar... Essa aqui eu vou fazer com manteiga, gente. Vou colocar uma colher de manteiga. Vou deixar a panela trabalhar. Que vai entrar a nossa carne. Aquela dica que eu sempre passo para você. Você arruma a carne na panela. Deixa arrumar na panela. Dá uma olhada aqui. Tá arrumadinho. Enquanto tá fritando aqui, eu tô indo para os comerciais. Eu já volto. Não quero que você saia daí. Não mexe na carne. Deixa ela quietinha, fritando, para não criar água. Eu já volto. É isso aí, pessoal. Eu tô de volta. Eu quero lembrar você que as quintas-feiras você tem condições de vir fazer suas compras de frutas, verduras e legumes aqui no supermercado do Mr. Júnior. Você encontra tudo. Olha. Frutas maravilhosas. Pode comprar suas frutas para a semana, armazenar no capricho. Você pode comprar o verde, as folhas, lavar elas, secar e colocar organizadinho na geladeira que dura uma semana, gente. O tomate, os pimentões. Ou seja, faça suas compras de frutas, verduras e legumes para a semana. Quinta-feira tem preço especial aqui no supermercado do Mr. Júnior. Você não pode perder. Tá bom? E vamos para a nossa receita. Vamos lá. Olha só como tá a nossa carne. Eu já vou virar. Olha como não criou água. Dá uma olhada aí como não criou água. Agora, gente, eu vou colocar a cenoura. Eu tenho uma cenoura ralada. Bem caprichado, dá uma mistura. E vamos fazer esse movimento aqui para que tudo se misture, para que fique legal. Você observou que eu não coloquei sal, vou colocar agora. É muito comedido, porque nós temos shoyu na receita, tá? Mas temos açúcar também. Pouquinho de sal. Mistura. Maravilha, gente. Que espetáculo. Ok. Deixa a panela ir trabalhando aqui. Olha só. Vou pegar uma cebola. Se você tiver uma cebola roxa, fica à vontade. Fica muito bom também. Mas fica especial você colocar a cebola na sua receita. A minha receita, que eu passei hoje, não tem a cebola. O que eu tô fazendo? Eu tô te dando uma ideia de você usar a tua criatividade. Você gosta de cebola? Coloque na sua receita. Você gosta um pouquinho de abobrinha? Coloque, não vai atrapalhar, vai ficar muito bom. Eu quero que você use a sua criatividade. Então, tô cortando ela em gomos. Olha só. E já vou fazer esse trabalho aqui. Ó, vai pegando a cebola. E vai tirando em pedaços assim, vai soltando os gomos. Dica especial também. Não quer cebola com muita acidez? Água gelada, já corta ela antes, deixa de molho, escorre, põe água normal e deixa descansar. A acidez dá uma boa diminuída. Tá no jeito. A nossa cebolinha. Essa massa fica boa. Você nem imagina, tem que fazer. Vamos lá. Sempre trabalhando. Sempre trabalhando. Olha só. Mexeu bem. Homogenizou, misturou. Aqui vai cozinhar um pouco. Só. Eu já vou fazer a troca de panelas, tá? Já vou passar pra cá. Não desperdice nada. Passe bem a colher pra tirar tudo. E vai mexendo. Olha só. Misturou bem. Vou abrir aqui. Tô abrindo aqui no meio da panela e vou colocar alho. Fiz um buraco aqui no meio. Abri. Vou colocar alho. Pouquinho de óleo de gergelim pra dar sabor. Deixar esse alho tomar cor. Panela com fogo médio. Olha só. Tá pegando cor? Vou fazendo a mistura, tá? Tá? Aí. Agora. E vou dando uma misturada boa. Chega aqui. Tá vendo que beleza? Tudo bem? Isso aqui vai ficar bom ainda. Vem pra cá. Vem aqui. Eu vou mostrar pra você o que eu tô fazendo. Isso aqui. Eu fritei essa carne no óleo de gergelim. É. Tem um óleo de gergelim que vocês têm que usar. É muito bom pra fritar carnes, né? É um sabor diferenciado. E aí. Eu vou fazer essa mistura toda. Vai ficar uma massa super especial. Vocês estão convidados, viu? Eu daqui a pouco termino. Eu queria que vocês provassem um pouquinho. Vê se vai tá... Eu vou continuar a minha receita. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado por estar comigo. E pode vir. Pode vir pra comer. Pode vir. Obrigado, gente. Obrigado, senhora. Muito obrigado. Obrigadão. Até mais. Tô aguardando vocês. Vamos lá. É isso aí. Agora eu vou mexer no meu molho, gente. No molhinho pra vocês. Vamos lá. Mas antes de mexer no molho, eu vou pros comerciais, claro. Eu quero que você aproveite hoje e venha fazer suas compras. Frutas, verduras e legumes. Hoje é o dia, gente. Hoje é o dia. Tá tudo muito bonito e com preço sensacional. Comerciais, e já tô de volta. Olha, nós estamos de volta. Eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou preparar aqui nessa cumbuquinha, nesse bolzinho aqui. É o que nós vamos finalizar a nossa comida. Essa parte é super importante também, tá? Vamos começar o nosso molho. Presta atenção. Vamos começar com açúcar mascado. Uma xícara. Agora vamos colocar uma xícara de shoyu. Uma colher de mel, pra dar aquele tempero especial, claro. O que eu vou colocar agora é super importante nesse molho. É o que vai dar aquele gosto especial, é o gengibre ralado. Uma colher. E agora, um pouco da pimenta calabresa. Meia colher só, tá? Se você tiver alguém que não coma pimenta em casa, deixe pra colocar separado no prato. Beleza? Vamos lá. Olha, tá tudo misturadinho aqui. Mistura bem. Fica um molho bem homogêneo. Tá pronto. Já deixei o fogo baixo ligadinho aqui. Vou concluir essa receita. Vamos colocar a nossa massa com o brócolis aqui dentro, gente. Onde está a carne, a cenoura, onde está a cebola. Vamos lá. Aí você vai observar. Delapa, como que eu dei o macarrão num grudo? Eu dei uma esfriada nele, assim que tirei do fogo. Passei uma água fria e coloquei um pouco de azeite de oliva. Aqui é importante, tá, gente? Fazer a mistura. Você vê que vai sair uma fumacinha. Porque a minha panela está ligada. Não pode deixar passar os pontos das coisas. Olha só que lindo, ó. Mistura bem, sem medo de ser feliz, com as coisas se encontrarem. Olha só. Já pensou, gente, a tua família degustando essa maravilhosa massa? Olha só. Bom, aqui tá no jeito. Finalizando mesmo. Aliás, um item só pra finalizar vai faltar, que é o molho. Os pimentões. Pra dar aquele colorido, dar aquele sabor diferenciado. Os pimentões, você limita a colocar eles por cima. Não precisa fazer aquela mistura agora. Somente na hora de servir. E finalizando, aquele molho por cima, pra dar uma cor. Tá? Olha só. E aqui, finalizamos. Tem que dar aquela mexida depois de colocar o molho, né? Ô, maravilha. Olha a fumacinha. Ô, delícia. Tiramos aqui. Gente, tá pronto pra ser servido. Eu já vou fazer o meu prato. E vou degustar. Olha só. Pegamos um pouquinho mais de massa. Um pouquinho mais com brócolis aqui por cima. Pimentões. Você pode ir colocando as coisas que você gosta. Pra ficar bonito. Olha só. E meu prato tá pronto. Deixa eu colocar aqui. Olha só. Deixa eu colocar aqui. Olha só. Gente, chegou a hora de provar, né? Pode ter certeza. Se você seguir essa receita, como foi feita. Colocando mais ingredientes, se você quiser. Verduras, legumes do seu gosto. Pode criar. Pode fazer. Vamos provar. Vamos ver como que tá. Enrola a massinha. Gente, de visual tá lindo. Vamos lá. Vou parar pra te descrever o que eu tô sentindo. A massa tem que estar nesse ponto que ela tá, o dente. Os legumes não podem estar derretidos. Você tem que sentir o sabor deles. Esse molho com mel, com açúcar mascavo e com tudo, ele dá uma finalização na sua boca com o gengibre. Muito mágica, muito saborosa. Então, se você fizer essa receita da maneira que eu ensinei hoje, com os ingredientes certos, claro, você pode usar a tua criatividade e colocar legumes diferentes nessa delícia que você tá vendo aqui. Tá? Aproveita que a tua família vai amar. Gente, eu preciso ir embora, né? Preciso passar aí a peteca pro Tata. Ele já tá esperando, tá lá querendo que leva um pedacinho, um pouquinho da comida pro estúdio. Fica tranquilo. Você vai almoçar hoje essa comidinha nossa aqui, senhor Tata Marques. Beleza? Tô indo embora, gente. Vou servir o pessoal agora aqui, mas antes vou dar mais uma garfadinha, né? Pra encerrar com chave de ouro. Olha só. Olha só. E aqui, gente, vou servindo meus convidados aqui do Mercado Mr. Júnior, os clientes, tá? Vamos lá. Tchau, tchau. Obrigado pela tua companhia e obrigado pelo carinho de me receber na sua casa. Tchau, tchau. 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 Tchau.